Olha que legal, as 15 primeiras pessoas que aparecerem aqui vão ganhar a segunda consulta inteiramente grátis. Deu a loca no padrão. É ali, Mamãe Geralda e Mamãe Graça. Aqui, que palhaçada de promoção é? Mãe, a gente precisa trabalhar com o engajamento dos seguidores. Só assim pra começar a receber os recebidos e a gente poder divulgar nas redes. Vai oferecer o quê? Viagem pra além do paraíso? Aqui, você não podia comprar um incenso melhor, não? Que troço ruim, meu Deus do céu. Ô, amarraia. Não, não, incenso que tá ruim, não, que eu tô com gás. Ai, caraca! Caraca! Muito bem! Nossa, virei na hora. Geralda, não dá pra ver o meu futuro com a minha pepecota? Dá pra ver já o meu futuro com a minha pepecota? Dá pra ver a minha pepecota? Dá pra ver a minha pepecota? Ah, porra, ali, o meu papalhaçada, porra. Não vai ver nada. A vida de sapatão é muito difícil de ver que é atravancada, que é muito pesado. Que é preconceito? Ah, tá, desculpa, desculpa, desculpa. Não vai ver. Pra ela ver, ela tem que atravessar o coração da Sonaira. Jesus, pra chegar no coração da Sonaira, ela tem que atravessar várias camadas de músculo. Ah, não, aí é brinca que... Para de fazer bumerangue! Olha só. As mensagens estão chegando, hein? Tá chegando? Estão. Ô, mãe, agora me inspira com uma coisa. Fala. O que eu tenho que ficar aqui em pézinho, paradinho aqui? É pra afastar os espíritos obsessores. Mas agora eu te pergunto, a Brit é médium? Não, é feia. Geralda, saca-carranca. Sim. Ah, tá. Ó, tá chegando o nosso primeiro cliente aí. Gente, cara de místicas, místicas, místicas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ô, canário. Tenha bem-vindo. Olá. Aí, aí. Graça, é você que tá aí? Na lona Pelfani. Claro que sou eu, mano. Tá me vendo que sou eu? Eu, hein? O que é que tu quer, canário? Fala. É, bom. Primeiro eu queria saber... É corno. Olha isso. Nem perguntei ainda. Continua corno. Olha só. Eu não vou ficar compactuando com essa falcatrua aqui de vocês, não, hein? Eu, hein? É assim que se trata. Um cliente. Ah, vamos embora. Olha aqui, não. Recrame comigo, recrame com as entidades, que elas estão me falando as coisas aqui, tá bom? Ô, e você não vai embora depois? Eu tenho que pagar primeiro, meu irmão. Tá achando que é mole? Negócio de força oculta gera gasto. Muito? Eu não vou pagar nada. Que filho? Você vai pagar sim, senhor. Mas só ali. Você vai pagar, porque senão a Sueli vai te dar um filho. Quê? Eu, hein? Vamos embora. Pronto. Abriu o porta-alpa, gente. Vai lá. Graça, agora você surpreendeu até a mim. Vindo aí a outra aí, ó. É Cleide, é Cleide. É Cleide. É Cleide. Deixa essa comigo. Seja bem-vindo a Cleide. Opa, não. Seja bem-vindo ao Centro de Evidência. Evidência, mãe. Ok, Maia. Tira seu sapato, faz favor. Coisa de energia mesmo. Porra, tá com uma energia truncada, hein? É, tá mesmo? Gente, eu tô tão nervosa. Será que tem um obsessor em mim? Olha, em você eu não vi, mas no teu sapato tem três. Quer um tirão? Ele pega as coisas ruins, tudo tá ficando na porta. É esponja, ele absorve. É esponja. Filho, olha o tanino na garganta. Olha aqui, tira pra fora esse sapato. Tira pra fora. Pra fora da comunidade, se possível. Vamos ficar aqui de pé, porque eu tô achando que tá sem sinal essa antena tá ruim. Ela prefere a mãe graça. Vem pra cá, fica aqui de pé na frente. Vem cá, vem cá, filha, vem. Fica aqui de pé, isso, de pé aqui na frente do sofá. Brite, vem cá, que tô aqui do lado, tá bom? Maico, pode filmar, pode filmar. Vem filmar, vem filmar. Tá bom. Vai, vamos filmar. É sorrir. Alô, galera. Quem chegar nos próximos 15 minutos vai ganhar inesperadamente uma sessão de descarrego gratuita. Corre pra cá. Ai, eu nunca tomei um banho desse. E de língua, já tomou de língua? Isso daqui é a entidade de caminhoneiro, tá? Bino, esse lado é Bino. Epa, epa, epa. Sai, 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 sai. Vem, 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 Geralda, vem. Dá-me sua mão, minha filha. Tá com dúvida? Mas antes de perguntar, deixa eu falar uma coisinha aí. Tem que pagar antes, filha. É verdade. Mas eu ainda nem perguntei. Mas aí é que a gente paga o translado do negócio lá, que eu não gosto nem de falar o nome que eu tenho respeito. Obrigado, Cleide. Obrigado. Obrigado, Cleide. Não podia ser mais, mas tudo bem. Pergunta. Alguém me ama? Pergunta forte. Você é muito amada pelos seus pais. Mas eles se foram tem 15 anos. Meu Deus. Eita. Esse, filha, esse, esse. Os seus pais estão aqui, né? Eu vejo tudo bom. Ele está aqui atrás de você. Ele está falando que assim, às vezes, para chegar no ventre da mãe, o pai tem que ser veloz, tem. Mas quem tem que ser mais veloz? É o bichinho. O bichinho que ele joga na barriga dela. Eles estão falando isso? Não, quem está falando isso é Mateus, versículo 7. Minha, filha, eu vejo aqui que o seu marido faria tudo por você. Mas qual deles? Eu me separei de todos. Meu Deus. É o filho do meu chefe, o cunhado da minha irmã ou o gringo? Piranha da Brite? Piranha. O cunhado. É esse. Ah, o Sérgio? Mas ele me trocou por outra. O nome disso, filho, é provação. Você passa pela provação para depois você conseguir a glória. É, ele acabou de ter dois filhos com outra. Fica, por que você sempre fala depois dela? Porque eu tenho problema de dicção. E assim eu falo primeiro, você não vai entender porra nenhuma. Tá entendendo? Gente, isso aqui é um tipo de pegadinha? Não falo assim com a gente não, porque ele está trabalhando porra. Na verdade, que agora a gente tem na hora do almoço, aí a gente vai ter que dar uma pausa, tá? Trabalhador é trabalhador. É, vamos lá, só um xixi. Senta aí, Geraldo. Senta aí, se tá com vontade. Vontade aí. Bonita. Pelo amor de Deus, Geraldo. Pelo amor de Deus, tá piado que sinal de TV acaba na chuva, tu não pega por nada, porra. Ai, graça. É o dinheiro que tá atrapalhando, sabia? Por quê? Ah, porque não se pode cobrar por um dom. Um dom é uma dádiva. Se a gente cobra, perde. É mentira isso, barra. Eu cobro pelo meu dom, tenho o dom de pedir. Vivo cobrando, cobro... Construiu essa casa? Basta mesmo, tem vários doms. E qual é o outro dom? Ter filho. Esse eu devia ter cobrado, inclusive. Ah, graça, não sei, não. E se a gente estiver causando um desequilíbrio espiritual? Pelo amor de Deus, Geraldo. Os espíritos sabem que a gente é pobre. Eles sabem o que a gente faz. Acho que tem que pagar boleto, porra. Não vai ficar chateado, não. Vambora. Ah, eu tenho medo. No mundo espiritual, o cara é diferente. Porra. Não precisa passar por isso, não, querida. Não precisa, não. Pega carona nessa cauda de cometa. Ei. Brincar de esconde-esconde aqui. Vamos parar de palhaçadinha? Sempre acabando com meus esquemas, né? Claro, claro. Vocês também, né? Seguem-se uma rápida no cima. A gente não fez nada. Olha aqui, vamos começar? É que eles já voltaram da hora do almoço, tá? Opa, vamos lá. Então eu posso voltar a perguntar? Pode, mas agora eles têm que pagar mais porque eles estão em digestão, né? Então o trabalho é mais caro. Tá bom? Eu espero que dessa vez vocês sejam eficazes no serviço. Fala assim comigo não, que eu não gostei do teu tom, não, hein? Tu não vai recromar comigo não, sua vagabundinha. Olha aqui. Oi! Ah, dá o que falar assim na minha cara e ela não vai falar não. Não vai falar isso. Deixa, já pagou, já pagou. Dá mesmo, minha filha. Pode perguntar. Meus filhos, eles vão ficar bem depois desse divórcio? Qual deles parece mais com o pai? Nenhum dos dois. Que traição. Eu vejo aqui que um deles é a reencarnação de um espírito muito iluminado e vai fazer coisas muito boas, viu, minha filha? Agora me diga uma coisa, eles estão indo bem na escola? Na escola? Sim. São dois cachorros. Meu Deus. Uma chitzo branca e um pinte a caramelo. Ah, meu São Jorge. É, eu voltei de novo, filha. Olha aí. Eu sou a entidade do Fajola, porque eu tô sempre atrás do Piu-Piu. O que eu queria, na verdade, filha, é explicar porque é assim, a gente tem escola, né, pra cachorro. Tem escola. Eu, minha irmã, antes de baixar aqui hoje, eu tava ensinando ABC pra um labrador. Ué. É verdade, não. Ele é um labrador. É. Rock, babe, singe. Na verdade, eu sei. É, o quê? Rock, babe. Obrigado. Cachorro. Esse do cachorro ainda não subiu, ainda tá ali. Quer ver? Eu vou jogar o negócio, ele vai correr atrás. Vai, cachorro. Eita! Pare de ir agora. Fim de morto. Morto. Olha aqui. Vocês duas são duas farsantes. Me dá meu dinheiro de volta. Gente, não. Dinheiro de volta? Não, vocês não vão poder desenvolver, não. Porque a gente trabalha, o vendedor da loja tem comissão, por que eu não vou ter? Olha aqui. Eu vou sair por essa porta, eu vou falar pra todo mundo tudo o que vocês estão fazendo aqui dentro. Não, ó. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Meu Deus. A Cleide saiu chateada. Deixa ela, deixa. Você viu, viu o que você fez? O problema é essa mulher que tem a maneira de tratar cachorro igual gente, tá bom? Eu vou lá, eu vou resolver esse problema com ela. Calma, Geralda. Corrigi isso, mãe. Eu vou corrigir, vai pra porra. Que? O que que eu... Não chora. Larga ela. Bonitinha. Larga ela que ela tá carregada. Sai. Eu carrego, é? Eu fui roubada. Mas isso não vai ficar assim, não. Eu vou fazer um textão e vou denunciar vocês pras redes. Vai. Eu tô com o teu... Eu vou com o teu sapato mesmo, esse lixo aqui. Pode pegando, pode pegando, tá? Esse negócio aqui. Agora, se você fizer textão, você vai ver se eu não vou te denunciar. Tu vai ver só. Porque eu tenho o teu nome. Eu te jogo uma praga que as carrocinhas ainda vai tudo atrás dos teus cachorros, hein? Tu quer ver? Não, não, não. Não faz isso, não. Depois que eu me separei do Sérgio, eu vim pros meus filhos. Eu nem tenho tempo de cuidar de mim. Dá pra ver. Pelo pé, dá pra ver. Agora, tu imagina como é que não tá esses cachorros, né? Olha, não brinca com isso. Porque eu posso perder a guarda deles pro Sérgio. Tá, tá na tua mão, amor. Se você não fizer nada contra mim, eu não faço nada contra você, tá bom? Tá na tua mão. Resolve você. Agora sai. Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Eu vou te fazer numa hora diferente. Eu vou te fazer numa hora diferente. Sai. 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 Tadinha dela, dona Graça. Tadinha dela por quê? Tadinha de mim, tá bom? Eu... Agora, olha só. Se a mulher estava carregada, eu vou ter que ir num lugar contigo sozinha pra poder te dar um banho de folha. Que folha? A folha de rosa brusqueta. Aquela que rima com a... Opa, opa, opa. Olha essa rima aí. Libera meu funcionário, hein? Pede também pra Geralda voltar a atender de graça porque meu bar precisa voltar a bombar. Não tem nada de graça aqui, não. A única graça que tem aqui sou eu, tá bom? E não faço nada contigo de graça, tá? Até faria um negócio contigo, mas se pagasse, tá? Se me arrumassem uns... Um... Três real até fazer... Dois e vinte e cinco. Tá. Aceito, acho bom. Então tá. Tá, não vou fazer completo, mas... Tá. A gente varia. Má, tranquilo. Tá. Obrigado.